Olá amigos, quero deixar pra vocês aqui o passo a passo da música Tocando em Frente de Renato Teixeira A Guarani é muito fácil Quero que você deixe aí um like pra nós, apoiar nosso canal aí Sua pergunta que a gente vai responder, um vídeo todo especial feito pra vocês Então é mais ou menos assim, os acordes primeiro Sol maior Fá Dó Ré menor Fá Dó E Sol Só isso, então é Sol Fá Ré menor E Dó E o ritmo é mais ou menos assim, é só uma Guarani assim, ó Então como é, desceu escorregando, ó Aí Ó Ó Muito simples Desceu Subiu Desceu Subiu Ó Guarani Então de novo, escorregou Subiu Desceu Subiu Escorregou 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 Ó Dó 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 Tchau Dó